o que é que eu quero estar? Opa, dobre! Ah, eu tinha que ser o samurai, a lenda! O maldito samurai! Ó, eu mato na granadex, putinha! Ó, a faquinha, a faquinha no Snap! Opa, a facada no Slytherin! Passa, muito gold! Cadê? Nossa, cara, me detonou! Nossa, cara, me amiga, nossa deus! Eita porra! Estudado é otário! O moleque piraminha! Tem! Ah, você matou ele! Batei! Nossa, cara! Quem que era o moleque piraminha? Cadê a minha, Claymore? Vai explodir o parado aqui! Cadê a piazada? Oh, cara mocado, velho! Vai se foder! O samurai! 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 Samurai Jack! Eu vou matar esse cara, Claymore! Vantana! Acabe com ela! Ai! Saiu, Claymore! Que lixo! Vai, tô indo! Go in! Go in! Tower dive! Tower dive! Tower dive! Nossa, cara! Nossa, cara! Descarreguei, né, galera? Porra! Você matou dois de granada? Sem dó! No mercy! Até eu joguei uma granada aqui na nave! Nossa senhora, velho! Vê se esse samurai é muito good! Bonzão, cara! É, cara! É, cara! Porra! Falta dois de... Eita! Porra! Já tá aí! É foda! Eu tô jogando granadas na minha mele! o bananado o cara cairá se fodeu surpresa m****r cadê geraldo oi nossa senhora o cara me matou muito nem vi eu tava mal olhando na tecladinha pss os gatos estão se poupocando ahhh 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 cretina ahhh ahhh errei todos os tiros no cara os tirou tudo os tirou tudo ehh mas matei dois caras ta bom demais ahhh ahhh eu acho que a gente vai jogar lá eu mato pra carajá esse granado eu mato pra carajá jogo a a flash né tipo pros amigos mato elas que eu não fazei nada Nossa, se minha pistola desse dano que ia ser tesão Porra, ainda eu nem entendo de esplode, cara Ó, o cara vai subir lá Como é que tem, mano? O cara não explode Ó, matei, 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 matei 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 Que bosta foi essa? Uma granada? Da onde veio essa merda? De onde veio essa merda? Ué, não andando aqui? Olha os caras tão acabando... Pavorando, né? A louco! Headshot de estuela! Ou dessa... Sou muito proga! Foda! 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 Ó, pia, matei um snapper de... Muito... Pai! Tem um cara em cima! Ah, bate-me! Nossa, começou ruim, velho! Tá nisso? Ah, eu tô contra você! Sim! Agora que eu liguei! Na moral mesmo! Ah, é sempre esse... Bandit! Ele fica no trem! Ele fica no meio do caminho! Ó, pia, dois! Granada! Tá vendo? Meu Deus, cara! Meu Deus! Tá vendo? Tá vendo? Nossa, esse... AYT Bandit é muito bom! Na moral, eu não consigo lidar com ele! Acabou! 15 barra 16! Que merda! 21 barra 16! Tá bom, né? Pra brincar um pouco! Tchau! Tchau! Tchau!